Pelo menos duas pessoas morreram e 28 estão desaparecidas em consequência do deslizamento de terras no distrito de Bento Domingos, no estado brasileiro de Minas Gerais, provocado pelo rebentamento da barragem de resíduos de um complexo mineiro. A ruptura da barragem aconteceu na quinta-feira, deixando soterradas praticamente todas as habitações, mil cabeças de gado perdidas e 150 hectares de plantações de milho destruídos. A Samarco, empresa proprietária do complexo mineiro, informou que 557 pessoas desalojadas foram hospedadas. Os habitantes queixam-se de que a Samarco não avisou quando ainda era possível ter organizado a evacuação da zona afetada. Corre, corre, a represa estourou. Aí todo mundo abalado, saiu correndo, perdendo mochila. Eu entrei do ônibus, do ônibus que eu queria ir, pensei que eu ia tombar, fui, entrei num carro, o carro subia até na igreja, lá de cima, subi o morro correndo e vi minha mãe. A Samarco pertence à Sociedade Mineira Anglo-Australiana BHP Billiton e à Brasileira Vale, produtora de minério de ferro. As autoridades receiam graves consequências ambientais, pois os resíduos continham substâncias químicas nocivas.